O que é o Teatro de Contos de Fadas? O que é o Teatro de Contos de Fadas? 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 Onde está o seu senso de responsabilidade? Vamos, Willie, para a cama. Prometi um pouco de decoro a seu pai e a sua mãe se eles deixassem que você viesse por uma quinzena para nos divertir. Eles cumpriram a parte deles. Deve cumprir a sua. Ah, nós nos divertimos brincando de índio com você. Meu cocheiro nunca viu tanta animação. Edward? Cumpriu a sua parte. Cumpriu a sua parte. Cumpriu a sua parte. Agora devo cumprir a minha. Ou então pagar o pato. É assim que tem que ser. Pagar o quê? Caro, Edward. Não pode pelo menos esperar até que eu ponha o menino para dormir como prometi? Ah, está bem, está bem. Ao que tudo indica, já começamos a pagar o pato, Willie. Boa noite, meu jovem. Boa noite, senhor. Escuta, o que significa pagar o pato? Quem é o pato? Quem é o pato? É, e o que deve ser pago a ele? Quantas perguntas. Não seria mais uma digressão de sua parte, senhor e William? Só quero saber o que isso significa. Hum. É, está certo. Se eu lhe explicar, promete ir dormir sem mais delongas? É uma história? Ah, sim. Na verdade, é uma história. Então, promete cama no final? Tem fantasma? Não, não tenho. Ah. Mas acontecem algumas coisas medonhas. Ah. Agora, você promete? Prometo. Muito bem. A cidade de Hamelin, em Brunswick, fica perto de Hannover. É banhada ao sul pelo rio Weser, que é profundo e largo. Melhor lugar no mundo você nunca viu. Mas quando começa meu poema, há quase 500 anos atrás, ver o povo sofrer tanto com a praga era de dar pena. Praga? Ratos. 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 Lutavam contra os cães. Matavam os gatos. Mordiam os bebês nos perros. E comiam os queijos nos tonéis. Ah! Lambiam a sopa na concha do cozinheiro. Ah! Arrebentavam os barriletes de arente. Ah! Ah! Faziam ninhos nos chapéus de domingo. Seu rato imundo! E até estragavam os bate-papos das mulheres. Então eu disse pra mim, que você acha que eu pretendo... O que eu disse que foi? Ah! Mas você tem toda a razão. E ele achava que você ia aguentar tal coisa. Está com injeção, querida? Não fui eu. Bem, não olhem pra mim. A conversa era abatada por chiados e guias. Enche os dos mais diferentes sustenidos e bemóis. Atenção! Atenção! Por favor! Silêncio! É claro que a sessão está aberta! Está aberta! Ai, nunca vi... Anote isso aí, escrivão. Um momento! Onde está o prefeito? 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 Algo a ver com uma reunião relacionada a um banquete? Ah! Ah! Que legal! Por favor! Que legal! Você sabe do que se trata! Estão lá bebendo a larga! Silêncio! Por favor! Bem, decidimos essa reunião convocar para dos ratos nos livrar. Queremos saber se... Será que Bernardo, o necromante, já encontrou a solução? E se o Rick, o alquimista, foi mal sucedido? E os ratos estão levando a melhor. Bernardo, a coisa está trágica. O povo de Hamlin quer usar mágica. É. Acontece que... Valeu! Esse estudo encomendado pela corporação é um resultado de intensa investigação. Não sabemos o que causa a multiplicação dos ratos ou por que escolher ou proliferar na nossa cidade. Os detalhes não interessam. Queremos nos livrar dessa peste! É! Oh, senhores e senhoras, estes problemas são difíceis. Afinal, estamos apenas em mil trezentos e setenta e seis. É, mas é mais tarde do que imagina. Sejamos razoáveis. Não sabemos por que estes roedores sesgueiram por fendas de cantos, atacando babás e codinheiras, levando-nos a beber à beira do desespero. Bem, isso é tempero. Science hasn't figured out the rats. After all, we still think the world is flat. We've given them rat's bane, but it's no use. They drink it just like orange juice. Hamlin's gone from bad to worse. We must conclude that there's a curse. We know that! We have had one new suggestion. Somebody seems to think that if we all rubbed Snakewell all over our bodies, it would make such a stink. of course. Ninguém aguenta mais isso. 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 Viva, meu amigo. Há ratos soltos por aqui. E quem seria o encarregado? Você é um recém-chegado. Falamos de sobrevivência. É melhor você ir caindo fora. De caixeiro viajante não é hora. Eu fiz apenas uma pergunta. Mas, na verdade, tem uma sugestão. Não ligue para eles. Estão assustados demais para darem ouvidos ao que diz um andarilho. Você é ator? Pode me chamar de um encantador de ratos. Consideram-me outro fator na luta interminável da humanidade contra a praga. Tento ajudar o homem a equilibrar a contagem. A menos, é claro, que não me considerem. Nunca me intrometo onde não sou necessário. Você é necessário aqui, sim. Deve ter percebido, enfim. Deve a fazer uma petição ao prefeito e à corporação. É lá que deve comparecer para uma audiência merecer. Obrigado. Seu conselho eu seguirei. E nem ao menos eu hesitarei. Uma promessa eu lhe faço agora. Prometo que se eu deixar de ser bem recebido, eu me lembrarei do que aqui eu vi e com certeza, meu jovem, eu lhe darei proteção. Contra o quê? Ora, meu jovem, contra a seleção antinatural. Lembre-se, meu rapaz, tudo é ilusão. E os sonhos, embora potentes, não são solução para os problemas que enfrentamos. Os arco-íris que procuramos não são mais reais do que a ideia de que seu pé vai sarar. Minhas palavras parecem estranhas, mas lembre-se, são verdadeiras. Os velhos que não conseguem desistir Como a plaga vão fluir? Os velhos que não conseguem desistir Como a plaga, vou fluir! Como a plaga, vou fluir! Tudo, tudo está sob controle. Lá, porque é velho e bem nutrido, espera ter sossego com esse manto vestido. Dei tratos a bola, animação, o mais rápido possível para encontrar a solução. Com certeza, aqui não ficarão. Minha, 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 gente, escutem, escutem. Então o prefeito e a corporação tremeram de constenação. Por uma hora, a junta deliberou. Ah, acho que... Por fim, um conselheiro, o silêncio quebrou. Essa é mais outra encrenca em que você nos meteu. Eu? Como chegou a essa conclusão? Não iniciei essa invasão. Não é o prefeito da cidade? Então é sua responsabilidade. Ocorreu em sua administração. É uma grave consideração. Quanto ao veredito da história, eu tremo só de pensar. Será sobre nós que tudo vai pesar. Lá fora foi um horror. Eles estão de péssimo humor. Hoje atiraram uma fruta. Amanhã pode ser uma luta. O relatório foi ideia de quem? Ah, já vejo. Quem me responde? Ninguém. Ninguém fala. É a verdade nua. Só porque a ideia foi sua. Minha? É mesmo? Minha... Minha nossa. Eu devo, talvez, meu bastão entregar. Colocar alguém mais... Brilhante em meu lugar. Talvez mude seu voto, conferindo o governo a alguém... Não tão rápido. E os nossos salários? Está se esquecendo? Não fale assim, inquietante. Mudar o prefeito não é a solução, nem para os nossos bolsos, nem para a contaminação. Ninguém me livrará desses ratos intrusos. E neste caso, consideraria de força trocar e com vocês me sentar e deixar a história simplesmente dizer fora. Está negociando no vazio. Precisamos entrar no covil. Alto sacrifício, de fato. Só pode dar certo com um rato. Por um guiné eu venderia meu manto forrado de arminho. Quisera estar a uma milha daqui. É fácil mandar alguém dar tratos à bola. Ou dói de novo a minha pobre cachola de tanto pensar em vão. Ah, uma ratoeira. Uma ratoeira. Uma ratoeira. Ao dizer isso, o que aconteceu? Na porta da câmara, suavemente, alguém bateu. Alguém bateu. O que é isso, diacho? Ah, sapatos esfregando num capacho. Ah, tudo que como um rato soar faz meu coração disparar. Pode entrar. Gritou o prefeito com voz segura. E entrou a estranha figura. Capa longa, dos pés à orelha. Meio amarela, meio vermelha. Alto e magro. Olhos azuis penetrantes. Cabelos loiros. Pele pálida. Nem suízas, nem barba, nem bigode ou costeleta. Nos lábios, um sorriso inconstante. Ninguém sabia de onde vinha. O homem alto, em seu trajeto singular, quem era, ninguém adivinha, disse alguém. É como se algum antepassado, ao som da trombeta do juízo final, viesse o túmulo até aqui. Vai embora. Quem o deixou entrar? Hoje não temos comida para dar. Interrompeu um assunto sério. Talvez eu tenha. Mas para mim não é mistério. O caso é que eu quero... Não estamos interessados na sua arte barata e nem temos tempo para perder com atores. O que fez Hamelin com os roedores? Oh, não. Outro necromante. Não damos uma segunda chance. Declare a que venho e vá embora. Sua suposta arte já se explora. Vossas senhorias, me desculpem. Posso, por meio de um feitiço secreto, atrair as criaturas que vivem sob o sol. Quer rastejem, nadem, voem ou corram. Atrás de mim, correndo elas virão. O que é que ele disse? Eu só uso esse feitiço potente com criaturas nocivas a gente. Salamandras, roedores, os sapos e as víboras. Sou conhecido como o flautista encantador. Ele usava um lenço no pescoço listrado de amarelo e vermelho para combinar com o casaco. Na ponta do lenço, uma flauta. E seus dedos tamborilavam em pacientes para tocar essa flauta que pendia do traje tão singular. Embora eu seja apenas um humilde flautista, na Tartária libertei o Khan do tormento de um terrível enxame de mosquitos. E salvei, na Ásia, o Nizam do ataque de monstruosos vampiros. É fácil para você citar lugares que ficam tão distantes. Como saber se é verdade o que diz, se podemos levá-lo a sério? Não é injusta a incredulidade. E eu respondo com sinceridade. Esses ratos que vêm de Satã, e se querem que desapareçam, deem atenção ao meu discurso. Trabalhei para os melhores. Ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Nunca falharam meus poderes. Se quiserem, podem consultá-los. A cidade foi tomada por sapos. Farei com que sumam nos charcos. Piolhos infestam o seu município. Acabarei com essa festa. Flauta é meu negócio. A extinção é minha meta. Basta é minha fama. Meu nome ninguém de fama. Minha oferta é irrecusável. Verão que é executável. Então, proponho um simples pacto. Para resolver tudo, de fato. Digam sim. E em seguida eu começo. E acabo com os ratos. Até o almoço. E, se fizermos o que pensa, responda o que quer de recompensa. Quanto ao que deixa os senhores atordoados, se a cidade e eu livrar dos ratos, pode-me dar mil guineus? Mil? Cinquenta mil! Foi a exclamação do prefeito e da corporação. Cinquenta mil não me interessam. Mil guineus já me contentam. Então, negócio fechado? Sim, sim, claro. Então, a partir de agora, estarei me ocupado. Ah, tá. Sim, sim. Se pudéssemos acreditar que algo ele vai realizar... Não existe mal nenhum em deixar que ele tente. Mas se fracassar... Eu vou chorar. Para a rua, o claudista se encaminhou. Um sorriso em seus lábios aflorou, como se soubesse que mágica na flauta estava latente. Então, como um músico experiente, franziu os lábios para tocar. Seus olhos penetrantes piscaram, como uma chama atiçada. E antes que três notas a flauta emitisse... Ele está tocando! Ouviu-se o sussurro de um exército. E o murmúrio virou um grunhido. E o grunhido um forte estrondo. E de todas as partes, os ratos saíram tropeçando. Ratos grandes, pequenos, magros, fortes, ratos marrons, pretos, cinzentos, furros, velhos labutadores. Jovens travessos, pais, mães, tios, primos, rabos empinados, bigodes espetados. Famílias as dúzias, irmãos, irmãs, maridos, esposas, juntaram-se ao flautista a perder de vista. Torrentes de ratos de todo canto. Tantos de causar espanto. Tal quantidade nunca se viu. De rua em rua, ele tocava. Avançando. Avançando. E passo a passo o seguiam, dançando. Dançando, saltitando, com visões extaziantes, pelo feitiço do flautista, criadas seguindo a música excitante, andando atropeladamente. Avançando. A CIDADE NO BRASIL Onde mergulharam E morreram O povo de Hamelin os sinos tocou e por pouco o campanário não desmoronou Tenha calma Um banquete é preparado em comemoração do reinado dos ratos à extinção Cozinhar sem ratos? Quem acreditaria? Eu nem imaginaria uma coisa dessas Chega de sopa de ratos ou ratos à sopa De sanduíche de rato ou de rato no rato Durma criança sem estranhar Os ratos no berço não vão entrar Nem seus sonhos atrapalhar Livre a cidade da praga Então os alunos podiam aprender alemão Quietos Não conversem Pois só o giz E os cães adormecidos Sem paz foram esquecidos Vendo a vida em calma passar Vamos ouvir o prefeito e a corporação São a causa dessa comemoração Graças a sagacidade do prefeito e da corporação O povo de Hamelin e dos ratos em sua cidade Ficou livre então Meu povo Meus amigos Conterrâneos Abram bem as orelhas Agradecemos muitos aplausos Não foi fácil Estejam certos Livrar Hamelin da praga dos ratos O prefeito e a corporação Trabalharam duro Com inquietação Infrequente consternação Trabalhando noites adentro Uma saída procurando Comida desde ando E bebida recusando Para satisfazer a expectativa de vocês E agora Estamos aqui Vitoriosos E convidamos a todos vocês Que cantem e dancem Sem omissão das Sem omissão das Sábias prevenções Que dos ratos Frustrem as intenções Boa gente Com várias longas Cutuque os dinhos Tape os buracos Consulte marceneiros E pedreiros E não deixe Rastro de Mas primeiro Por favor Meus mil guineus Um momento Senhores Vamos nos retirar Algo está a me incomodar Vamos todos Aproveitem Não fiquem aí parados Vamos 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 viajete Mel guineus Doloroso A corporação A corporação Acha penoso Os jantares do conselho São menos devastadores Com clarete Mosel Van de Grave Rock Com metade Do dinheiro Poderíamos encher O maior tonel De nossa adega Mas o que nós vamos dizer a ele Talvez um acidente Possa batê-lo Largue isso aí Não nos atinja a fúria Tal ação seria espúria Para romper o nosso contrato Precisamos de Um pouco mais de tato Pagar essa soma A um pé de chinelo De casar com o cigano vermelho E a amarelo Além disso Disse o prefeito Piscando o finório O caso se encerrou Na margem do rio Os ratos afundaram Vimos de perto E os mortos Não voltam à vida É certo Rapaz O flautista Faça entrar Cuidarei disso É porque não estava dura Depois que o caso Encerrar Não acham que um peixe Venha calhar Sim Tem razão Depois de tanto Labutar Merecemos Um régio jantar Nosso prazer Nada era estorvar Sabem Eu sou louco Por caviar E pra pagar Nosso tormento Estou lhes propondo Um novo aumento O flautista senhor Amigo Não vamos nos esquivar De dar-lhe Algo para tomar E pôr em seu bolso Certa importância Quanto aos guineus O que dissemos Bem Como sabe Não tem relevância Além disso Nossa perda Foi violenta Mil guineus Tome Tome cinquenta Não zombe de mim Não posso esperar Não posso Prometi estar em Bagdá Para um jantar E aceitar Do cozinheiro Chefe A sopa excelente Por não ter deixado Na cozinha Do califa De um ninho De escorpiões Nenhum Sobrevivente Pois se com ele Não teve trapaça Com você Absolutamente Não farei de graça E se enraivecido Eu me tornar Tocarei outra música Em seu lugar Acha Que tolero ser tratado De forma pior Do que um cozinheiro Insultado por um grosseiro De flauta E traje baleado Se quebrar A promessa Que me fez E só vou avisar Uma vez Na hora Em que o sol Tiver descido Vão lamentar Ter nascido Está nos ameaçando Bufão Toque Toque Quanto quiser Toque sua flauta Até estourar Que seja Amaldiçou Hamelin É Você mandou Sem hesitar Que ele fosse De volta Para o seu lugar Não acha Que o que fizemos Foi um erro Que ele trará Que ele trará Uma nova praga Forçando outro acordo A seu favor Nos enchendo A todos De terror Bobagem 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 Se vingança ele planeja O que faz ali parado Sem fazer o que almeja Eu lhes digo porque Ele não vai fazer nada Talvez ele esteja maquinando Enquanto aqui Nos afligimos O que ele planeja É segredo Como ele disse Na hora em que o sol Tiver descido Não sei porque Tenho medo E se lhe oferecermos Uma medalha Não vou voltar atrás Prometemos Nós não somos profissionais Não foi promessa Foi política Ele que fique Com sua mágica Conselheiros Não se deixem abater Pois dinheiro Vamos ter Mais uma vez O flautista Foi à rua E nos lábios Tornou a pôr A longa flauta De bambu Antes de tocar Três notas Notas doces e suaves Que com nenhum músico Provocavam tal arrebatamento Houve um farfalhar Um alvoroço De multidões Se acotovelando E o caminho forçando Tropel de pezinhos Ruídos Ruídos de tamanquinhos Mãozinhas Aplaudindo Linguinhas Matraqueando E como aves Num quintal Quando a serpada É jogada Saíram Todas as crianças Em disparada Todos os meninos E meninas Faces rosadas Cachos loiros Olhos brilhantes Dentes de pérolas Dançando e saltando Seguindo felizes A música maravilhosa Com gritos E risos O prefeito Emudeceu O conselho parou Pareciam blocos De madeira Incapazes de dar um passo Ou gritar Para as crianças Que escapuliam Alegremente Só podiam seguir Com o olhar O flautista A multidão de arte Como o prefeito Se atormentou E corações Abritos Bateram Quando o flautista Mudou de trilha Em direção Das águas Do desert Com seus filhos E filhas No entanto Do sul Ele foi para o oeste Seus passos Ao monte Coppelberg Levavam E as crianças Atrás deles Se apressavam Grande era a alegria De cada um Ele não atravessará A montanha alta A flauta Não mais tocará E a menina Da parará Mas quando chegaram Junto A montanha Um magnífico portal Se abriu Como caverna Escavada De repente O flautista Avançou Porta dentro E as crianças O seguiram Quando a última Passou A porta da montanha Depressa Se fechou Eu disse A última Não O menino Era manco Não podia andar Tão depressa Quanto os outros E se atrasou E a porta Se fechou Depois Quando censuravam Sua tristeza Ele dizia Esta cidade Nas nossos As abelhas As abelhas Não tinham ferrão Os cavalos Nasciam com asas De águia E quando me convenci De que meu pé Seria curado Cessou a música E eu fiquei parado Do lado de fora da montanha Contra a vontade Sozinho Como antes A mancar Nunca mais ouvi falar Do tal lugar Por todos os lados A leste Oeste Norte Sul O prefeito Mandou oferecer Ao flautista Se alguém pudesse Encontrá-lo Ouro e praza A seu bel prazer Contanto que ele voltasse Com ele E as crianças Trouxesse Quando viram Que era tudo Em vão E que o flautista E as crianças Tinham ido Para sempre Decretaram Que os advogados Não mais considerariam Seus documentos Devidamente datados Se depois do dia Mês e ano Não se seguissem Essas palavras E muito depois Do que houve aqui Em 22 de julho De 1376 Para fixar Na memória De vez O último abrigo Das crianças Chamaram-na Rua do flautista Encantador Onde quem Tocasse flauta O tamborim Perderia no futuro Seu latim Nenhuma taverna Deveria chocar Rua tão solene Com sua alegria Em frente Do lugar Da caverna A história Foi escrita Numa coluna E representada Na janela Da igreja Para que o mundo Souvesse Como as crianças Foram roubadas E até hoje Ainda está lá Não posso deixar De dizer Na Transilvânia Há uma antiga tribo De gente estrangeira Que Atribui seus trajes Estranhas Maneiras A que os vizinhos Dão tanta importância A seus pais E mães Saídos de uma prisão Subterrânea Para onde foram traídos Em vasto bando Outrora Da cidade de Hamelin Embora como Ou Por que Eles não entenderam Assim, Willie Você e eu Vamos ser justos E honestos Com os homens Principalmente Com os flautistas Se um flautista Nos livrar Dos ratos E camundongos E se prometermos Um prêmio Vamos manter a promessa Saia weights E sobrar Agora larger агоregia Minha 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 Amém. 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 Amém.